Oi, oi gente, eu sou Nathalia Aimeita, começando mais um vídeo aqui no canal É pra animar, é pra animar e vamos que vamos, animar Eu só posso, eu só posso Tá bom, mas deixa eu guardar Animei também, viu? Animei duas vezes Era só um... Eu ia te transferir agora Não! Só pra ficar, pronto Pronto, agora tem uma coisa Aí, pronto, agora tá aqui Galera, quando esse trem Seguinte, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Pra vocês querem por dentro de todos os vídeos Vini Oi O que que é o vídeo de hoje? Hoje nós vamos ao nosso trolo, o Brayner De novo, Vini De novo, de novo É pra sacanagem? Incansavelmente, Natalia Ô, galera, é o seguinte Eu tenho que fazer essa trolagem super rápido Por quê? Eu simplesmente Fiquei tratando ele um pouquinho mal hoje Durante o dia, depois daquela trolagem Um tantão, né? É, bem mal E aí, galera, o que que eu vou fazer? Escrevi uma carta aqui, ó Vou ler pra vocês Para Brayner Meu amor, eu escolhi partir Espero que entenda Te amo Seca e tchau Eu não entendi o te amo Tipo assim, tchau E te amo Beleza? Mas eu ainda amo E só tchau É, te amo, mas tchau Beijinho, beijinho Tchau, tchau Galera, é o seguinte Então vou deixar essa carta aqui Provavelmente na geladeira Olha só Vou botar aqui É difícil, um pouco difícil Do Brayner ver Ai, não fica, Vini? Aí, ó, ficou Só que o Vini, ele é meu comparsa Então, assim, ele vai estar aqui E eu vou estar lá embaixo Ele vai gravar pra vocês A reação do Brayner Provavelmente Você acha que ele vai ir atrás de mim Ou você acha que ele não vai ligar? Eu acho que ele vai ficar Sem entender Vai ficar perdido Você acha que ele vai ficar desesperado? Eu acho que vai Eu também acho? Eu espero, né? Eu ficaria Não, tomara que ele fique Senão a gente vai brigar É, aí você vai partir de verdade Aí a gente vai brigar E eu vou partir Galera, seguinte Então, vou deixar essa carta aqui O Brayner já tá voltando Eu tenho que falar rápido Porque ele foi comprar energético pra ele Gente, o Brayner Tá tomando um tanto de energético Olha só Esse aqui, ó Foi ele hoje E aí Tem um no lixo aqui E tinha um outro Porque eu nem sei onde ele fez Onde que ele fez Deve que foi comprar tomando o outro Exato Tá tomando horro de energético Mas aí ele já tá voltando Então tem que falar rápido Pra eu sumir daqui do apartamento Entendeu? Então vou sumir Vou deixar o Vini com comando da câmera aqui Você vai gravar direito, Vini? Vou, vou Vai gravar direito? Vou usar essa mão aqui Pra gravar a direita mesmo A direita? Então fechou Então é isso, galera Vamos esperar o Brayner chegar Eu já vou estar lá embaixo Vocês vão ver toda a reação dele Na verdade eu tô bem ansiosa Pra ver o que ele vai fazer Galera, o Brayner já tá subindo Eu já tô gravando aqui E aí, mano? E aí, que data? Ô, velho Não sei, mano Ela saiu daí bem nervosa Não sei pra onde que ela foi Saiu nervosa? Saiu, mano Saiu bolada aí Oxi Não sei não, mano Oxi Para, Brayner Ela deixou uma carta? Foi ela? Eu acho que foi, mano Meu amor Eu escolhi partir Espero que entenda Te amo Ixi A Natália deixou isso aqui? Mano, eu acho que foi Deve ter sido Porque ela saiu bem nervosa, mano Ela saiu bolada Meu amor Eu escolhi partir Saiu, não falou nada Como você não escolheu partir? Você não viu nada, velho? Não, velho Eu não entendi Tipo, ela tava aqui do nada Essa boladona Espero que entenda Eu não entendo Não, mas Ela saiu agora? Saiu, mano Tem uns 5 minutos Uns 10 minutos já Não, não adianta, mano Ô, Brayner Que bom, galera Eu acho que ele ficou desesperado Acho que ele ficou desesperado De verdade E agora? Brayner Não achou? Não achei, velho Não achei Já tem um tempo que ela saiu, mano Vou ligar pra ela Vou ligar pra ela Véi, como assim, mano? Eu escolhi partir Nem me fala nada Véi, deve ter sido Um algo muito sério, mano Porque do jeito que ela saiu Eu fiquei assustado Mas eu não entendi E foi o tempo E foi o tempo de você ir, mano Tipo assim, ela Você foi Ela já Rápido Acho que ela só esperou você sair Pra ir embora Pelo amor de Deus, mano O que que ela não me falou, velho? Se ela não tá insatisfeita com alguma coisa O que que ela não chegou pra mim e falou? Pois é, mano Eu também não entendi Se ela não falou alguma coisa que eu fiz Sei lá, velho Eu também não entendi, não Não tá Não tá atendendo? Tá ocupado Tentar de novo Mano, juro Deve ter acontecido Você não lembra de nada que aconteceu? Alguma coisa? Acho que não, mano Porque, mano Foi o tempo de você sair Por isso que eu vi ela escrevendo alguma coisa Eu só não observei ela colocando a geladeira Eu também fiquei Ela tá desligando, velho Eu também fiquei sem entender, mano O que aconteceu, velho Por que que ela tá desligando o telefone, mano? Eu também fiquei sem entender o que aconteceu, mano Mas como é que foi? Ela não falou nada com você? Não, não Não, não E só saiu, mano Fechou a porta e não me falou nada Ela deixou o notebook dela Deixou o mouse dela Ela só pegou a bolsa dela, mano Ela pegou a bolsa e vazou E vazou Não sei pra onde que ela foi O que é isso, mano? Não faz sentido isso Pegou a bolsa e sumiu, mano Meu Deus do céu, mano Lê a carta de novo O que que tá falando mesmo? Ela não deixou nenhuma pista aí, não? De onde que ela foi? Olha só Para, Breno Meu amor Eu escolhi partir Espero que entenda Como é que ela te ama? Mas é que... Como é que ela espera que entenda Se eu não tô entendendo nada? E como é que ela me ama Se ela simplesmente escolheu partir? Deixa eu te perguntar Aconteceu alguma coisa esses dias? Vocês brigaram? Discutiram? Ou literalmente nada? Tá tudo de boa? A gente tá resolvendo esse projeto Pra... Pro mês que vem com a galera Como é que eu vou fazer esse projeto Sem ela agora? Tava tudo de boa, mano? Lógico que tava, mano Nada? Tipo, não teve nenhum momento Que você chateou ela Eu, mano Igual eu te falei, velho Eu também fiquei sem entender Porque eu fiquei aqui sozinho E falei, não, e agora? Não tem nada Não tem mais nada nesse bilhete Não tem nada Só isso Para aprender Eu escolhi partir, meu amor Não faz... Olha aqui Não, mano Realmente Não faz sentido, mano Não faz sentido Realmente Pelo amor de Deus, velho Ô, mano Tenta ligar pra ela de novo Manda mensagem no WhatsApp Vou ver se eu ligo pra mãe dela também Isso, tenta ir Manda mensagem pra... Mensagem pra ela no WhatsApp aqui Manda mensagem pra ela no WhatsApp Vê aí O que que tá acontecendo, mano Porque eu também fiquei em choque aqui, mano Eu não entendi nada, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho Eu também fiquei assustado E agora, tipo, você tem noção pra onde ela pode ter ido? Nenhuma 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 noção Sinceramente Não, mano Porque eu... Tipo assim, geralmente quando ela sai, ela avisa Ó, tô indo ali, supermercado Ou tô na padaria Não entendi, foi nada Vou comprar alguma coisa e já volto Não, e não foi só ela ter saído Foi o jeito que ela saiu Ela saiu, já bateu na porta Foi embora Boladona, mano Eu até pensei Nossa, alguma coisa muito séria aconteceu E eu nem reparei ela colocando o bilhete na geladeira Porque eu fiquei mexendo no celular Eu vi que ela tava escrevendo alguma coisa ali Mas eu não imaginava o que que era, mano E nem tive também, tipo, curiosidade de ver Sei lá, fiquei aqui de boa mexendo no celular Na hora que eu fui ver, ela já tinha ido E nem pediu pra te falar nada também Só foi Ah, mano, é complicado, véi Eu queria muito poder te ajudar, mano Mas infelizmente eu não sei, mano Tipo, o que fazer Porque eu também... Oi, meu amor Ué Ah, véi O que que você fez? Comprei energético pra você Amor, o que que você deixou estranho aqui? Esse bilhete aqui Meu amor, escolhi partir, espero que eu entenda Já pode falar, Nath? Entrou lá Vou pegar a câmera Ah, aqui, ó Ah, mentira, mano Você tava gravando, véi Eu tava escondido aqui num cantinho, ó Nesse tempo todo você viu Que triste pra caramba Você tava gravando Uai, mano É lógico, eu não entendi Foi nada Você acha que eu ia perder Uma oportunidade de te trolar? Nossa Mano Não fique triste Nath, o menino ficou desesperado Ficou? Nossa, saiu, voltou É porque você não me deu nem satisfação Você me falou por que Mas você viu que eu fiquei brava com o seu... O dia inteiro, ó Tadinho, galera Não, não faço não Ô, gente Olha a carinha que ele tá Chega de ter esse bilhete feio Ficou desesperado Segura de um lado e rádio Desceu lá, voltou Quase chorou, quase chorou Quase... Quase chorou Eu não ia te deixar, tá bom? Não chorei nada Não chorei nada Dá beijinho Ó, gente, ele tá um pouquinho triste Ó, menino, mas deu certo, né? Eu não tava aqui Mas eu vou assistir o vídeo Porque eu não sei qual foi a reação dele Ele ficou bem pra baixo com a chorou A carinha dele Galera Vocês viram que a trollagem deu muito certo Eu vou ter que assistir meu próprio vídeo Porque, assim, eu não estava presente, né? Na grande maioria da trollagem Na hora legal Que é a hora da reação Então Vou ter que assistir Mas tá tudo bem, entendeu? Galera, é o seguinte Antes da gente finalizar Deixa muito, muito like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Se inscreve lá no canal do Vini E do Brenner Que tá aí na descrição, tá bom? É só clicar no nomezinho deles Que vocês já vão direto É isso, gente Um beijo e... Fala, meu bem Tchau Não vai fazer assim? Não Tchau, tchau Tchau